Eu acho que eu não tenho salsinha. Achei! A melhor guacamole que você já comeu na sua vida, modéstia a parte. Na maioria das receitas de guacamole vai coentro. Eu tenho pavor de coentro. Inclusive, informação muito importante pra quem não sabe, coentro, as pessoas ou tem ou não tem no seu DNA uma coisa que faz elas detestarem ou gostarem de coentro. Então eu tenho no meu DNA, com certeza, porque eu sinto sabor de sabão, pra não dizer coisas piores. Vamos começar. Antes de tudo eu corto a cebola. Essa aqui eu já tô roubando, peguei uma da geladeira pra não desperdiçar comida, então já tá na metade. Eu não sei cortar, não tenho técnica. O meu marido é chefe e ele, toda vez que me vê cortar a cebola, descascar a cebola, ou cortar qualquer coisa, ele vem dar pitaco e dizer que eu tô fazendo errado. Então, provavelmente eu tô fazendo errado. Vai chegando aqui no fim, ele me ensinou que tem que fazer assim. Não lembro. Pou, e de novo não? Cortei toda a cebola, você vai precisar de uma vasilha. Eu adoro essas assim, de ferro, porque ajuda bastante a esmagar com isso aqui. Porém, não é todo mundo que tem. Vai com uma vasilha e um garfo. Bota pro lado. Aí a gente pega os avocados. Sério, pra mim essa é a comida mais linda do mundo. Amo, 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 amo abacate. Aí, uma dica. Eu não sei se é besta, mas pra tirar todo o abacate de dentro da casca e não deixar nem um pouquinho dispersado, pegar uma colher assim que nem eu fiz e enfiar. E raspar. Ele sai inteirinho. Ficaria muito mais fácil colocar o avocado sozinho dentro da vasilha pra esmagar bem ele. Confesso. Porém, eu tenho uma nóia que ele vai ficando ruim com o passar do tempo. Já vou dar uma dica pra isso também. E porque ele fica, é que nem banana, vai escurecendo facilmente e quando ele tá aberto. Então eu prefiro primeiro cortar a cebola e também porque a cebola que eu não gosto de fazer, eu gosto de fazer primeiro antes de tudo. Hum, eu amo. Bom, gente, eu lambi meu dedo, eu vou servir só pra meu marido e pra mim. Então, desculpa, não tô fazendo pra servir aí pra ninguém. Enfim, estamos isolados. Muito importante botar o caroço do avocado dentro sempre, quando você fizer. E deixar dentro. Eu tiro, na verdade, pra poder esmagar, né? Porque o caroço vai me atrapalhar, porque ele não é muito esmagável. Mas eu guardo e depois coloco. Só um tá bom. O caroço, ele fica próximo da fruta e ele faz a fruta entender que ela tá no seu habitat natural. E que ela não vai, ela não vai ficar ruim porque ela tá com aquele caroço. Então, às vezes até dá pra guardar de um dia pro outro. Às vezes não, várias vezes dá pra guardar de um dia pro outro, contanto que esteja com o caroço. Vai continuar bom. Eu inventei isso do habitat natural, mas é que faz total sentido, né? Falar a verdade que eu acho que às vezes um garfo é mais fácil. Mas eu vou seguir firme com esse meu esmagador de ferro, porque eu acho chique. A vasilha não era o tamanho certo também pra tudo isso. Poderia ter ficado com mais barra. Porque normalmente o mais certo não é enfiar os dedos nos seus alimentos. Não julguem, por favor. Dividi o vídeo, Bru, pra ficar mais leve pra ele, ó. Vou confessar uma coisa pra vocês. Eu adoro me comunicar com a Bru nos vídeos. Tipo, saber que ela vai me ouvir. Não esqueçam de colocar o caroço. E vou agora colocar sal. Aí eu coloco uma pitadinha. Acho que precisa de um pouquinho mais. Aí o que a gente vai fazer? Cortar ao meio. E agora uma dica. Você tira esse miolinho do alho. Sabe aquela... Tem tipo um fiozinho, uma parte verde. Ai, meu Deus. Essa parte que dá o famoso bafo. E ela tá com o estômago, as coisas pra quem é mais sensível. Coloco o alho. Agora eu pego o limão. Pro limão criar mais suco e você não desperdiçar nada, faz assim, uma superfície dura. Bastante. Você vai ver que ele já vai amolecer. E aí corta ele. E ele vai fazer muito mais suco. Eu coloco o suco de um limão inteiro. Porque eu gosto bem acidinho. Amor! Morzi! Morzi! O limão tá muito duro que ele ajuda pra espremer. Pra mostrar que eu gosto muito, de muito suco. Ele veio. O que você falou? Pra grama de tomate e a cebola. Obrigada. Bom, agora mistura bem. Ainda não, amor. Deixa, deixa. Ainda não é bom. O negócio é separar mãe e filho. Tá bom, mas não é agora que sim. Agora é a hora da gente pegar o nosso buquê de casamento. Parsley é a salsinha, né? Salsinha. Essa é a salsinha italiana. Salsinha italiana. Aí eu corto a salsinha, como eu bem entender. Menos o caule dela. O caule vai pro lixo. Eu tento cortar bem pequenininha. Porque eu não sou a maior fã de salsinha, mas eu corto porque fica bonitinho. E é porque o André gosta. Não, porque dá sabor. A gente tem problema no DNA, que a gente não gosta de comer. Problema no DNA? A gente tem alteração no DNA. Vou provar. Hum, tá perfeito com sal. Toque final, eu completo com tabasco de ralapenho. Sujei tudo, depois eu vou lavar. Umas gotas. Várias gotas. Pra dar um pouquinho de... Deixar um pouquinho spicy, porém é bem suave esse tabasco. Tem gente que coloca o ralapenho de fato pedaços. Eu acho que fica muito o spicy, não é o meu objetivo. E o André insistiu em falar que pode botar outro tabasco. Que isso aqui não é nem um tabasco. Me deu errado. Isso aqui é um tapatio. Tapatio. Que não tem no Brasil pra vender. Porém, pode ser qualquer tabasco, qualquer pimenta que vocês preferirem. Não precisa ser da marca Tabasco. Isso não é um público. Pode ser tapatio. Listo, Carlisto! Olha que lindo, que belezinha. Tão vendo? Bem cremoso. Muito importante. Caroço. E tá aqui o resultado. Me contem quando vocês cuidarem de vocês. Tapatio!